Música E aí galerinha do Youtube, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a raça Ceter-Irlandês. É um cão considerado de porte grande, com pelos longos e uma agilidade incrível. É um excelente cão em questão de obediência. Música A origem precisa do Ceter-Irlandês é obscura, porém podemos considerar que ele seja o resultado de uma mistura entre cães espênios, pointers e outros Ceter-Irlandês, principalmente Ceter-Inglês e o Ceter-Gurdon. A partir do século XVIII, os irlandeses precisavam de um cão que pudesse trabalhar rápido com o faro aguçado, e grande o suficiente para que pudessem ser vistos à distância. Então, eles encontraram estas características nos cães da raça Ceter-Vermelhos e Brancos originários. Inicialmente, os cães da raça eram brancos com grandes manchas vermelhas. Foi a partir de 1770 que um criador começou o trabalho de seleção para eliminar o branco. Atualmente, existem duas raças diferenciadas que são o Ceter-Irlandês ruivo e branco e o Ceter-Irlandês ruivo. O ruivo é muito mais popular do que seu ancestral. Bom, galerinha, 5 dicas sobre o Ceter-Irlandês. Música Essa raça ama ficar ao lado do seu dono. É muito carinhoso, amigável e ama crianças. Música Como todos os cães de pelo longo, é bom escovar o pelo dele pelo menos uma ou duas vezes na semana. Isso ajudará o pelo dele a desembaraçar. Música Como todos os cães de caça, esses animais têm muita energia. Caminhe com ele pelo menos 30 a 40 minutos por dia. Isso ajudará ele a ficar relaxado. Música Há alguns cuidados importantes sobre o Ceter-Irlandês. Como torção gástrica, olhos, displasia de quadril e focinho. Música A altura do macho de 58 a 67 cm, a fêmea de 58 a 63 cm, o peso do macho de 25 a 30 kg, A fêmea de 25 a 27 kg, idade de 11 a 15 anos. Meu medo de morrer é deixar o meu dono porque eu sei que ninguém vai amá-lo como eu. Música